Ô Luiz Alano, vamos dar uma notícia boa pro povo? Precisamos. Aliás, é uma alerta importante. Deixa eu falar com vocês. Vocês sabiam que o governo federal e a Anatel bloquearam os sites de apostas clandestinos? Portanto, agora no Brasil, apenas plataformas regulamentadas podem operar. E a Marjo Esportes se orgulha de ser uma empresa de credibilidade no mercado. A Marjo sempre lutou pela regulamentação e hoje é licenciada pela Loterge e autorizada pelo governo federal. Olha, meus amigos, na Marjo Esportes você aposta com total segurança e confiança. É isso. Em uma plataforma 100% regularizada, com transparência e garantia, importante, garantia de pagamentos dos prêmios. Se você gosta de esportes como futebol, como basquete, tênis, aposte de forma segura e confiável. Aponte a câmera do celular pro Kaico de Natela, aproveite. Ou então se acessa o site marjoesportes.com.br e faça já suas apostas com tranquilidade. Marjo Esportes, aqui você pode confiar. A gente vai agora pra Salvador, na Bahia, onde um fisiculturista e ex-lutador de MMA morreu enquanto treinava numa academia no Rio de Janeiro. O corpo de André Mussi, de 48 anos, será velado em Salvador, cidade onde ele nasceu. A Daniela Mazei, da TV Aratu, tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Daniela. Isso mesmo, Darlison. Bom dia pra você. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. O fisiculturista e ex-lutador de MMA, André Mussi, tinha 48 anos, como você falou, era daqui de Salvador, mas estava morando no Rio de Janeiro. Ele morreu ontem, terça-feira, depois de passar mal em uma academia enquanto ele fazia um treino de musculação. O André chegou a ser socorrido até uma unidade de saúde, mas infelizmente ele não resistiu. André tinha 48 anos, era novo, deixou uma esposa e um filho também. O corpo dele vai ser trazido aqui pra Salvador, a despedida vai ser aqui em Salvador. André Mussi, como eu falei, tinha 48 anos, ele foi um dos precursores do MMA moderno. Ele reformulou o MMA moderno, lutou, tem um histórico aí de 11 vitórias no MMA. Lutou não só no Brasil, viu, Darlison, mas também nos Estados Unidos, México, Portugal. Fez história realmente no esporte, era fisiculturista e ex-lutador de MMA. Uma perda muito grande aí pra Bahia, pro Brasil também. O André tinha 48 anos e deixa esposa e filho e vai ser velado aqui em Salvador. Darlison. Obrigado, Daniela. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.